Eu tenho aqui essa gramatura de 150, a minha medida é 45 de largura ou 55 de comprimento, tá? Então, aqui eu já tenho a estira pronta, olha como vocês estão vendo, olha como fica lindo os biquinhos. Então, vamos começar, tá? Olha, eu começo sempre por aqui, tá? Aqui na minha metade. Olha, essa gramatura você não precisa fazer uma bainha se você não quiser, se você quiser fazer um piéjo, tudo bem, pode fazer, mas se não quiser também, pode trabalhar com ela assim mesmo, tá? Então, vou começar aqui, vou posicionar aqui, em cima aqui da beiradinha e vou começar aqui a costurar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Minha amiga, agora eu vou vir com a outra cor, tá? Eu já fiz três carreiras aqui, no amarelo e agora eu vou fazer com o azul, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, agora aqui é a sobra de tudo, tá? Ó, vocês repararam que eu fui fazendo, fui fazendo e a sobra foi ficando, foi ficando. Então, sobrou aqui, então alguma coisa a gente tem que fazer aqui, né? Fazer o quê? Um acabamento, tá? Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ajeitar, olha, eu vou arrumar ele direitinho, vou fazer aqui um pacotinho, amiga. Olha, vou fazer aqui um pacotinho, tá? Vou passar aqui só uma costurazinha, só uma costura mesmo, só mesmo pra poder ajeitar, pra poder vir com o acabamento. Precisa ajeitar muito não, porque o acabamento final vai vir agora. Então, ele vai esconder isso tudo aqui. Bom, eu tô fazendo isso aqui só mesmo pra... Pra não ficar atrapalhando na hora de fazer aqui o acabamento final. Então, minha amiga, olha, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer agora. Agora, eu já tenho aqui... Olha, eu já tenho aqui, amiga. Esse aqui, tá? Esse aqui, eu fiz pra colocar aqui no meio. Então, agora eu vou fazer o quê? Ó, isso aqui. Tá bom? Vou pregar aqui, volta. Tchau, 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 tchau. Bom, amiga, olha isso. Olha como ficou lindo esse tapete, amiga. Olha. Tapete de biquinho. Tapete de retalho. Olha como ele ficou lindo. Tá? Olha, em duas cores. Maravilhoso, amiga. Maravilhoso. Olá, minha amiga. Olá, minha amiga. Hoje eu vou fazer um tapete que vai ficar lindo de biquinho. Eu tenho aqui, olha, a minha medida, tá? 12 por 12. Eu tenho aqui a minha base, que é por aqui que eu corto. Tá, minha amiga? Vou fazer aqui um tapete que vai ficar lindo. Mas eu quero pedir pra você que assiste meus vídeos, que gosta, tá? Dos conteúdos. Minha amiga, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative o sininho. Tá bom, meus amores? Então, vem comigo. E é assim, amiga, ó. Colocando aqui, na beiradinha aqui, tá? Vou botando ele aqui na beiradinha, assim, ó. Esse tecido aqui é um crepe, tá? Vou fazendo com crepe. A medida dessa minha faixa aqui é 3 centímetros. Amiga, fica aí até o finalzinho, tá? Sai não pra você ver como vai ficar esse tapete. Vai ficar lindo. E ajeitando. Esse tapete, amigo, vai ficar muito lindo. Vai ser um girançol. Olha como é rapidinho de fazer, amiga. Agora eu vou vir com a segunda carreira. Vai ser um girançol. 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 E assim ficou pronto. Olha minha amiga, o tapete está quase pronto, agora a gente vamos para o miolo, tá? Então aqui para o miolo eu tenho esse aqui, esse marrom aqui, tá? É uma malha, meio aqui sanfonada, ela não desfia, tá bom? Então eu vou trabalhar com esse aqui agora. Vou botar aqui em cima, só que agora eu vou começar a fazer espreguinha. Olha, eu boto em cima, tá vendo? Ó, para não aparecer o meu forro, que é a minha base. Olha, eu boto em cima. Amiga, agora eu vou fazer o acabamento final no zono preto, tá? Olha, eu vou fazer o acabamento final no zono preto. Olha, eu boto em cima. Olha, eu boto em cima. Olha, eu boto em cima. Como ficou o nosso tapete Esse miolozinho aqui do meio eu vou deixar, tá? Só tô abaixando ele um pouquinho Mas olha como ficou lindo Olha Ficou lindo, lindo, lindo o girassol Olha que coisa linda, amiga Olha isso, amiga Ficou lindo, né? Olha, o amarelinho de biquinho, tá? O meio marrom e o miolinho preto Tá, amiga? Olha como ficou lindo Ó, vou começar aqui Vou posicionar ele aqui em cima E vou começar a costurar, tá? Eu venho aqui na beiradinha Ó, vou arrumando Meu biquinho E vou costurando Esse tapete vai ficar lindo, amiga Tapete de retalho Tapete emoji Olha, essa minha tira aqui Ela tem uma largura De quatro centímetros, tá? Tá? E esse meu tapete aqui A medida do comprimento dessa tira aqui Tá com três metros e meio Três metros e meio assim De comprimento, tá? Quero pedir pra você Amiga que não é inscrito aí no canal Se inscreve aí no canal Deixe seu like Ative o sininho Pra você ficar contenta aí De todos os nossos vídeos Agora eu vou começar Com esse aqui E a gente overlocou Lembra que lá no início do vídeo Eu overloquei uma cheirinha Tá? É pra Passar em volta Ó O lado overlocado Fica sempre Pra as pontas E o lado que não é overlocado Fica pra dentro Porque vai ficar tudo pra dentro Tá? Ó Vou passar a costura aqui Então o que que vai acontecer? Ó Eu vou tampando aqui Essa parte aqui Que eu acabei de costurar agora Que é a parte que destia Essa parte de baixo, tá? E vou aqui fazendo uma freguinha Ó Eu vou arrumando de baixo E vou fazendo aqui as minhas pregas E vou passando por cima A costura Porque aí não aparece O meu forno Ó Dobro Coloco em cima E continuo O coe Que eu acabei de fazer Não aparece No Não aparece Ou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, meus amores, olha, eu vou usar aqui essa tira ouvelocada dos dois lados, tá? Porque é aqui o acabamento final, então tem que ter, porque senão destia, tá? E agora... E agora... E é isso. Agora... Agora, a gente vai começar a brincadeira. Olha como ficou. Olha, um biquinho, tá? Tapete de retalho, de biquinho, mas é um tapete emojo. Então, agora, a gente vai começar a brincadeira, vamos começar a montar. Eu já tenho aqui o olhinho, tá? O que que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de TNT, tá? Tá aqui, ó. Cortei o tamanho que eu queria. E aí, eu fiz aqui umas preguinhas, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem, porque é preto, eu fiz as preguinhas, tá bom? Pra fazer aqui o meu olhinho, ó. Vou posicionar ele aqui, fiz esse, fiz esse aqui, a mesma coisa. Agora, eu tenho que ver aqui pra botar direitinho. Vou colocar aqui direitinho, vou prender com o alfinete e vou passar a costura em cima. E aqui, ó, a mesma coisa, fiz a mesma coisa, é a boquinha. Olha, ó. Vou descer mais um pouquinho, a boquinha aqui embaixo, pra não ficar lá em cima. Ó. Coraçãozinho. Coraçãozinho aqui. Um coraçãozinho aqui em cima. E o outro aqui. Ó. Vou virar pra vocês verem, depois eu vou prender e depois volto pra mostrar pra vocês como ficou. Olha. Olha que lindo. Olha. Olha, meus amores, que coisa linda, né? Eu vou prender e já volto mostrando. Terminamos o tapete emoji. Olha como ficou lindo. Olha, meus amores. Olha como ficou lindo. 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 Obrigado.